Mas eu sei o que é que devo fazer Pois a loucura das garotas é querer me enriquecer Sei com quem é razão, eu falo sem sensação Não tenho carro, nem na preta, nem ao menos homiseta Dinheiro não tenho não Mas eu não sei o que elas querem tanto Que eu moro comigo, arruma Sou até nem sem sal, nem um pouco original Nem dançar ao menos cedo Mas eu não sei o que elas fazem fila Para um beijo meu receber Tenho um coração gelado e minha cara é de tarado E nem ao menos cedo já Mas eu não sei Como é que vai terminar Ao cinema já não vou na praia É o morro que elas querem me agarrar Segura! Mas eu não sei o que elas querem tanto Um namoro comigo, arruma Sou até nem sem sal, nem um pouco original Nem dançar ao menos cedo Mas eu não sei o que elas fazem fila Mas eu não sei o que elas fazem fila Não sei o que elas querem ser o que elas quais são E eu não sei o que elas fazem fila